Investir na área da defesa é fundamental para o desenvolvimento do país, segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. Ele destacou que o Brasil tem diferentes projetos no setor. Temos já uma experiência que se desenvolve em várias áreas científicas e tecnológicas, na área da construção de submarinos, na área da aviação, na área da pesquisa em assuntos cibernéticos, para citar alguns exemplos. E o que nós precisamos é organizar cada vez mais o poder público, a academia, a sociedade civil, os empresários, para que nós possamos desenvolver pesquisas que contribuam para a defesa, porque são essas pesquisas que têm garantido, ao longo desse tempo, uma melhoria da qualidade de vida da população com a incorporação de novas tecnologias no nosso dia a dia. Participaram ainda da cerimônia o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, Sérgio Tchegóin, os comandantes da Marinha, da Aeronáutica, representantes do Comando do Exército e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Este seminário é a terceira edição de uma série de debates que vem sendo promovidos pelo governo federal. A ideia é ampliar o diálogo entre governo, setor privado e sociedade civil sobre assuntos fundamentais para o desenvolvimento do país. Não se pode pensar defesa nacional sem pensar, primeiramente, na sociedade brasileira ou no povo brasileiro. A defesa, ela existe para o povo, ela não existe somente para as Forças Armadas. Pensar no Brasil de hoje que defesa é algo restrito aos militares e não algo que faz parte do arcabouço, do desenvolvimento da sociedade brasileira, é um equívoco tremendo. Nós queremos dialogar. Não estamos aqui nem para convencer ninguém da nossa opinião, não estamos aqui para doutrinar, não estamos aqui para debater de forma democrática, madura e responsável quais são os caminhos do Brasil. Não estamos aqui.